Ele sabe. Beleza! Beleza, cara! Você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo o post-drop com o link na descrição. E boa sorte a todos! Eu queria ver! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ué! Entrega, Newbie! Entrega! Não! Não! Ah, não, velho! Não é! Não é! Ah, mano! Isso daí não é! Não é! Ah, mano! Cara! Eu, eu, eu compacto com esse rush dele, velho! Eu compacto, velho! MT, velho! Mi BR-0, nave 1, o Lux Figueiredo, o Gabriel, já caiu o SHZ. Aí os guerreiros do eco aí, ó, só matam em eco, só matam em eco, sim, pô, velho! Olha, em eco ele vai pra frente, ele é grandão, ele não beita, né? Em eco é assim, velho, jogador de eco, velho! Jogador de eco, tá 5 barra 2, mas não se esqueça que só matou no eco, viu? Aí, aí, aí! E aí, 3x0 agora, olhando pra cima, olhando pra baixo e agora? Qual que é a estratégia? O Leleque já mata o Yel, calma! Cai, ah, meu amigo, é 5x3! Cai agora o Simple, o Perfecto devolve! Cai também, o Perfecto! Nossa, Flame do Céu, velho! A mira toda torta, ele ainda matou, velho! E ainda sobrou com 5 de HP, velho! 8, 7 segundos, o Boltalha não vai ter muito tempo e vão tentar atacar o Boltalha depois do tempo, pra deixar ele sem dinheiro! Ó lá, ó lá! Meu amigo! Algum cello, tacolete, vem HE no pé, não, não foi no pé, Perfecto! Tá só segurando, a Aug tá cantando, ele vai ali, ó! Segura agora o cello, segura o Danou com a C4, vai chegando pro Bomb, ia chegando, 3x0, só joga de arma de mirinha, velho, só joga de arma de mirinha esse time aí, velho! Cara, você vê, a Astralis puxou, começou a puxar essa Aug, e agora, velho, eles liberaram a Aug pro mundo, embrasada a nave, eu quero ser um palhaço se a gente não ganha esse round! Eu conheço o jogo, ó! E a Trade? E a Trade aí, rapaziada? Trade dado, calma, trade dado, 4x4, o Danou ficou com 28 de HP, já toma, foi, morto, morto, morto! O Simple tá tentando chegar, mas não chegou, 4x3, o Bomb A é meio nosso, né? É meio nosso, agora, ó, vai chegando o Plante, o Simple, ó! Ah, meu Deus, vazou a poupinha da bunda ali do... Meu Deus do céu, vazou ali tudo, velho, calma! Opa, tô falando, 1x2, 1x2, vem pra cima, vem! Vem pra cima, vem achando que é bagunça, vem achando... Cello versus Simple. O Simple tá em choque, velho, o Simple tá em choque. Vai por mim, o Simple tá em choque. O Simple tá em choque, velho. Vai por mim, vai por mim. Nossa, calma. Ué, deu piripá aqui aí, Cello? Ué. Muito importante. Vem a flash, o Yael tá posicionado, O Bumbla já tá escutando e falando, me acordi aqui, ó! tem flash. Olha o Danuco aí, hein? Olha o Danuco aí, ó. Segunda kill dele. O bombear é nosso. C4 vai se plantar. Ó, ó. Calma. Calma, Danuco. Calma. 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 Nossa. Tá. Tá. Calma. O Tielo já mata. Vai pra cima. Tira as armas dele, Danuco. Tira as armas dele. Não, calma. Calma que é o Simple mirando. Tá aí. Ele não vai errar. Calma. Isso. Sobra assim, ó. Bracinho. Bracinho. Isso. Calma. Não. Isso. Recuou. Recuou. Aí. Tá vendo? Aí. Que beleza. Valorizou ainda. Pegou duas kills. Saiu. Né? E tá aí. Não vai ter 7x1. Não vai ter 7x1. Nossa. Olha o time, velho. Olha o time. Não vai ter 7x1. Nossa. 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 Guardaram. O jogo. Fazer ponto de terra às vezes é difícil, velho. Vem a Molotov no Simple. Já pediu a Smoke pro companheiro de time. Você viu? O time... Nossa. Ele ainda atirou, cara. O Simple ainda tentou atirar. Você tá vendo, velho? Eu falo. No susto. Atira. Porque se pega, você vira um gênio, velho. Ele só virou e tentou atirar, velho. Muito reflexo, né? Eu não tenho mais esse reflexo. Na verdade, eu não sei nem se eu já tive esse aí, né? 5x3. 1 minuto e 10 pra trabalhar. Opa. Beleza. 5x2. Vai passando. Logo mais, a gente vai descobrir da pior maneira aí, ó. Descobrimos que era o Perfecto que tá lá, né? Descobrimos com a morte do SHZ. 4x2. O Bolt sabe aonde está o Perfecto. Ele fez um barulhinho. Ele tá com a C4. Ele vai girando. Ele era o único jogador ali que tava pra parte do tapete. O Perfecto vai deixar Molotovs na parte ali do meio. Vai dar pro Bolt passar, ó. Tá tranquilo. Nem queimou, nem nada. Vai passando. Tá mirado. Né? Flash é 30 segundos, velho. Não vamos... Isso. O Bolt tá passando. Já passou. Já chegou o disco voador lá com a C4. Tá plantando. Bumbla e Perfecto. 4x2. Tem cover. Tem cover. Toma. Toma. E aí é só o Perfecto. 4x1. 10x5. Mano, 10x5, velho. Olha isso. Tá ruim, cara. Tá ruim. Eu não vi. 10... Não duvido também. Ah! Olha o Simple. Matou o SHZ. Meu Deus. O cara tava pulando, velho. O cara tava pulando que nem um sagui. E pra acertar o sagui? Já tentou dar um tiro no sagui? É difícil, cara. É difícil. Olha aí. É difícil, velho. Nossa. 10. Vai... Olha lá. 11. É tudo na mão do Danoco. Aí o Danoco, ele vai ficar naquele cantinho que só olham no tier 1? Não. Nossa. Ele... A B é deles. A B é deles. O Boltz tá longe ainda. A B vai ser deles. Tá passando. Já passou. Tá de olho. Eles não sabem do Boltz. O Boltz não sabe deles. Tá entrando agora. 15 segundos. Vem a Flash. Agora ele vê. Mas tem... Bora, Boltz. Beleza. Beleza. Pegou uma kill. Pegou uma kill. C4 sendo plantada. Toma. Não plantou. Não plantou. Beleza. Porra. Que beleza, velho. Não dá, velho. Esse mapa aqui, ele claramente não encaixou, velho. Mas agora a gente vem de trem e a gente é CT. A gente é CT. E se você não ficar... Opa. Se você não ficar esperançoso com a gente de CT na trem, eu não sei o que vai te deixar esperançoso, velho. É bom a gente fazer um sound aí pra pegar moral, velho. Nossa. Com o baro ali, ó. É bom aqui a gente tentar aí fazer... Cara. Um 50, 50. 53 pros cara? Meu Deus. Olha o botizicador, a previsão. 54. Tá aumentando. Nossa. Nossa. Calma. Toma. Aí. 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 Ah. Fala do botizicador aí. 15 a 7. Nossa. Tá o SHZ. Mato primeiro. Tá esperando. Tem mais. Tem na areia. Ele deu HS no flame. Vem mais uma. Que beleza, hein. Que beleza. Que beleza. Trades. Trades. 15 a 10. 15 a 10. 15 a 10. Toma, H no pé. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Opera. Humilde. 15 a 10. Nave 15. MIBR 10. É o vigésimo sexto round. A gente chega, velho. A gente chega. Mano, aqui dá pra acreditar, velho. E dá pra acreditar bem, velho. Dá pra acreditar bem, velho. Dá pra acreditar bem, ó. Vai caindo. É eco deles. É eco deles. É eco deles. Olha. Olha. Olha aí. Não, o Bolt já vai. Mas calma. É só eu sim, pô. Ó. Embrazado. Olha o Bumbla. O Bumbla vai passando. Tomou a HS. Mas também devolveu umas balas. Ficou. Nossa, F. O Danoco caiu. A B é deles. Já vira o F. Caiu o Danoco. Caiu o Boltalha. Vai ser difícil. Daqui a pouco a C4 vai ser plantada. O Bumbla. Ele tá só lurqueando. Caiu o Bumbla. Calma. Calma. Olha. C4 plantada e vai vir a previsão do Boxicador. E a previsão vai ser uns 80... Olha aí. 83%, velho. Nossa senhora, velho. F, velho. Cara. Calma. Calma. Nossa. Aí o Leleque levou. Calma. 2x2. Vamos. Vamos. Vamos que vai explodir, cara. 1x1. Mano a mano. NT, velho. Coisa. Senhoras e senhores. É trengal. O MIBR vende SHZ e é o cello da NUC. Boa. Talha. Brasil. 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 Ah, cara. Eu não vou mentir, não, velho. Vocês estão fodidos de TR-nave. Ah, sem maldade. Nosso CT é forte. Trem é forte de CT, velho. A nave vende. Electronic. Perfect. Flame. Simple. E Bumbla. Bumbla swords. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Beleza. Calma. Calma. Não, cara. Que mira nervosa é essa aí, rapaziada? Nossa, cara. O 5 ainda está vivo e ele está de P250, mano. Olha lá. Beleza. Beleza. Calma. 1x2 e é 1x1. 1x1. Mano a mano. Mano a mano. 38 de HP. Calma. 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 8 de HP. Beleza. Beleza. Ah, que beleza, velho. Twists na Liquid. Você verá em breve. Coldzera versus o time do Professor e do Gran Crânio. O Grim. Olha aí. Os caras tiraram duas armas de nós e eles não tem nem colete, cara. É para você ver o prejuízo que às vezes é. E ele prefere a Tech-9 do que a fama, velho. Olha aí. Dois. E aí eles vão ficar só esperando. E aí esperaram demais. Já caiu logo o 3 do time da nave. Quem espera, nunca alcança. Chegou agora. O Flame é morto. Agora é só o Bumbla. E tá aí. Que beleza, hein? Olha lá. Ah, é o Boltalha. Ah, ó. 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 Ah. Roubaram tudo, Boltz. Roubaram tudo, Boltz. Nossa, Boltalha. Porque o nick dele é chama. Que ele pode queimar. Que não queima, mas queima. 4x4. O Flame. Olha o Tchelo. Que isso? Que isso, Danuco? Calma, Danuco. Calma. Já foi. Meu amigo. 5x0. MiBR embrasado. O Jinx é um Pokémon? Também não sabia. Nossa, uma só do Bumbla, velho. Entraram na B. O Bumbla vai se apoderando do espaço do Bumb. O Boltz tá de galhar. Caiu o Bumbla. O Simple dá no Boltz. Agora é o Perfecto que cai. O Simple tá no... Toma. Toma. Toma, 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 toma. É título de grupo, cara. E é título. Calma. Ah, 3x3. Calma, calma. Segura. Segura o coração. 3x3. Nossa. Olha o Bumbla, velho. Olha o Bumbla. Um carrasco nosso. Yel e Boltalha contra Flame, Simple e Bumbla. Não tá fácil. Ah. 3x3. 3x3. Same Gold. 3x3. Beleza! Beleza, cara! Vai, 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 vai! Beleza! 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 Opa! O que é isso? O cara entrou, voltou, falou, pegou a informação, tocar o sino 7 a 6, fazer o 9, fazer 9. Cara, você faz 9 de CT, 9 de CT e ganha o pistol, você tá no jogo. 9 de CT com o pistol, você tá bem no jogo, velho. Sem perder o segundo round forçado do CT, que aí também é palhaçada. O vulgo 12 a 6. 12 a 6, você de TR, CT em jogo. Ó, tem que ficar de olho no Bumbla, velho. O cara marota, ele fica com a mira boa, ele marota, ele fica com a mira boa, ele marota, velho. Ó lá, já marotou, ó. Ó lá. É. Calma lá, cara, calma lá. O simple tá com 5 de HP. O flame nem fez barulho pra descer a escadinha, agora voltou, passou, voltou. 40 segundos pra trabalhar. É importante que a gente nem perca a arma, ou não perca muita arma. Na verdade, só ganha um round, cara. Não vou, não tenho, né, não é hora pra ficar escolhendo se vai perder a arma ou não. Ó lá. Beleza. Se ganhar um round, já tá ótimo, velho. Lá vem. Ó lá, flame e simple. Simple e flame. O flame falou, vem comigo, fera. Vem comigo. Nossa, o simple tomou um HS ainda. Beleza, 8x6. Cara, tá bom. Nossa, ele ainda cagou no Yale. Mas a B é nossa. A B é nossa. C4 plantada. Ah, e tem lurking, hein? E... Opa! Isso, volta. Joga uma molotov e volta com o time SHZ. Não, ele... É, é... Não, velho. Não, não. Isso, voltou. Voltou, voltou. Nossa, mas você demorou pra voltar SHZ. Beleza. Ó lá, ó lá. Calma. Olê! Olê, touro! Olê! A C4 não tava embaixo. Ah, que itamarreco. Esse cara tá fazendo servidor, velho. E a última vez que ele jogou, eu perguntei o que ele tava fazendo no time. Aí os caras falaram assim, ele é o capitão, Gal. Ele é em Game Leaders. Ele é em Game Leaders, não dá pra atirar. Lembra? Eu fiz essa pergunta no último jogo que ele jogou contra um time bom. Eu perguntei e vocês falaram. Não dá pra atirar, Gal. Ele é capitão. E a nave foi campeão nesse... Foi verdade. Isso é verdade. E aí a nave foi campeão nesse dia, velho. Isso aí fez... Tá aí um detalhe que também procede, velho. Cuidado! Um X-Simple! Um X-Simple! Um X-Simple! Eu não quis mudar de assunto, porque o assunto tava dando certo. Mas aí tá um X-Simple. E aí o X-Simple, olha lá. Respeita, respeita. Exatamente, respeita. Dá vida, cara. Exatamente. Foge dele. Foge dele. Foge. Deixa ele ficar grandão, pensando. Os caras tá fugindo de mim. Tá fugindo mesmo, mas vai ganhar um round, velho. É isso, ó. É isso. É como se fosse um boss. Junta, raida ele. Raida ele. Comunica, tá ligado? Comunica. Comunica. Ah, eu tô pegando aquele canto. Tipo assim, mano. Amarradão. Como se eu estivesse enfrentando o chefe do jogo, velho. Aí você vai ver. Aí não perde, velho. Aí não perde. Aí não vai perder um X-Cinco. Olha lá. Guardou. Tá vendo? Ai. Ai. Beleza. Um por um. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Fez a sua. Um por um. Abriu espaço. Já chegou agora o Boltalha. Vai fazendo molotov. Cara. É aquilo. Ah, pô, Gal. Será que existe o mundo? O NAV atualmente tem o vice melhor jogador do mundo, né? O Simple. E o NAV atualmente é o vice no ranking mundial de clubes aí. Na segunda ele é o top 2 do mundo. Olha. Existe o mundo onde a gente tira um mapa dos caras. Esse mapa aqui, né? Esse mapa. Existe o mundo onde na estreia da tribuneira o MIBR já venha vencendo o mapa. do... Calma. Cura. 30 segundos, velho. 30 segundos de MIBRzão, velho. Guarda. Guarda esse round, velho. Guarda esse round, velho. Guarda. Calma. 3x4. O Danoko tá vindo. Calma. Agora vai. Agora vai. Ah, é nossa. C4 plantada. 4x2. Essa vai ser a melhor chance que nós vamos ter de ganhar um mapa pros caras hoje. Calma. 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 Eu tô falando, velho. Eu tô falando, velho. Eu tô falando, velho. Ah, velho. Você é um homem de pouca fé, velho. Vamos para Dust 2, velho. E o MIBRzão de Danoko, Tchela, SHZ, Yery, bom... Calha. Brasil. Cuidado com o Simple. Cuidado com o Simple. Brasil. Meu Deus. Cuidado com o Simple. Ele nem te matou porque ele quer marotar mais ainda, SHZ. E a Natus Vincere Venge, Simple Marotando, Electronic, Perfecto, Flame e Bumbla. Bumbla Soros. Uh! Nossa, velho. Ah, tão chamando de baladeiro. Olha aí. Imagina o Russinho agora, cara. Imagina o Russinho agora no chat, cara. Calma. Calma. Pra mim já tá pago o dia, velho. Meu irmão, imagina o Russinho no chat, imagina. Falando assim, porra, olha aí, olha aí. Por isso que o Zayu é top 1. Ah, jogador lixo. Imagina o Russinho no chat agora, velho. O cara tá pistola, velho. O cara tá pistola. Ele tá maluco, velho. Ele tá maluco, velho. Certeza, velho. O cara tá assim. Isso é muito pelo contrário. Bagunça é, gente. Olha o Danoko. Que belezinha, que belezinha, Danoko. Ah, farma eles, viu? Ah, mas só mata no eco. Mas é nada disso, velho. É round forçado. E round forçado é problema pra gente. Joga junto. Lembra que é o simple. Joga junto. Ninguém sem heroísmo. Ninguém dando a cara. Todo mundo andando de mão dada. Isso. Joga junto. Joga isso. Isso. Posicionamento. After Plants. Exatamente. After Plants. Jogamos como se fosse cinco do outro lado, velho. Não deixar o cara... Olha lá. Olha lá. Isso. Volta. Isso. HZ. Alguém já falou volta, cara. Volta. Por aí não. Por aí não. Não vai sozinho. E é esse tipo de responsabilidade que é necessário pra ganhar o mapa. Você viu, né? Por algum momento, SHZ, ele deu um pulinho ali. Alguém já falou volta. Olha lá. E o simple nessa daí, ele já percebe que vidas varado, varado, varado. Olha aí. Olei! Caramba, estamos com umas execução aí, ó. Isso aí se chama aí, ó. Ai, ai. Matou. Matou. Beleza. Beleza. Matou os dois da rampa. Vamos. Não tem três na rampa, não, caras. Beleza. Olha aí. Beleza. Ai. É. É muito, velho. Astralis é bom, velho. Astralis é bom. Astralis é bom, velho. Acho que ele não se encaixa. Opa, SHZ. Taca HE nele. Vem junto. Cobra junto. Cobra. Beleza, cobrou junto. Tá maravilha. 3x2 agora. O bom bebê é onde tá o simple e o flame. Toma. Yael já pune o simple. Olha o Yael punindo o simple mais uma vez. Ó o cello. Vai ganhando espaço. Ó. Ó lá. 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 Ficou sem dinheiro ainda. 5x5 tudo igual. A gente vai retornando aí tentando ganhar um ponto, velho. Tentando ganhar um pontinho aí, velho. Tava bom. Tava 5x0 pra gente. Eles avançaram varanda. Eles não sabem. Eles não tem aí a informação. Eles foram vestir a varanda. O simple tá voltando. Vai ser na do boss. Aí ó. O simple já percebe que em 20 segundos vai ser na dele. Hum. Nossa. Ele não erra esse tiro não, viu? Aí. E pra plantar agora? Plantado. Plantado. Vai tentando dar uns coldzer. Está aí. Nossa. Olha o simple. Puxou a eagle. Tá só esperando, ó. Tipo aqueles negócios que o cara fica... Ó lá. Pra martelar os esquilos que saem. Olha aí, velho. Toma. Na cara. 4x3. A B. Não tem ninguém dentro da B. O Bumbla. Não, Bumbla. Ah. Ó. 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 Humilde. Humilde. Não. Eles ganharam, velho. Eles ganharam. Ele não cavou. Ele não cavou, velho. Ele não cavou, velho. Ele não cavou. Nossa, sobrou humildade, velho. Ele vai se adiantar nesse smoke. Reloadzinho, não. Não se adiantou. Ele ainda está jogando com o time. Nossa, como vai perder um round? O cara jogou certinho em tudo, velho. Aí. Chamou o parceiro. Jogou junto. Não adiantou a smoke. Não quis ser herói. Foi humilde. Não é brincadeira, o Bumbla, velho. Não é brincadeira, velho. Não é? Caiu já o SHZ. Ah, estou pagando, velho. Estou pagando, velho. Cara, se ficar 15x5 é osso, velho. Estou pagando, velho. Ah, velho. Foi NT, velho. Foi NT. E não foi nem o nem tentou. Foi NT de NT. Calma, Gal. Mano, está 14x5, 4x3. Os caras não vão dar vacilo, não, velho. Não vão dar vacilo. Porque a gente levou para um terceiro mapa. Quando estava 5x0, eu sabia que não estava ganho. Mas eu pensei. Estamos bem. Estamos bem. Existia um momento que se o juizão tivesse apitado naquele momento do 5x0, a gente tinha ganho esse MD3. Agora. Nossa. Morreu. Beleza. Nossa. Ficou os dois dentro da Smoke, velho. E o 5x0, ele está, mano, ele está meio pardinho. Olha. É inacreditável que esse homem joga, velho. Nossa, velho. Nossa. Está lá. Que isso. Tchelo é o nome dele. Lotei a ele. 15x4. 15x4, não. Perdão. Não dei nem falei o placar. Até é inexistente, velho. Ó. Vai ter... Ó. Nossa. Olha. Olha a jogadinha ensaiada, velho. Nossa, mano. Fazer o tempo. Véu. Espera. É. anone... É. E não é nem o fato dos caras ter... A gente abriu 5x0, mas o CT da nave veio forte, velho. Veio forte. E esse TR tá parecendo o CT do momento que veio forte, velho. Cai o SHZ e acabou. Tchau, tchau.